Você já deve ter ouvido uma dessas frases. Lembre-se, você é o tamanho de seus sonhos. A vida não é um quadro pronto, e sim uma obra de arte que se revela como anópolis selada a cada dia. O mais importante de tudo é poder ter a sensação de que viver vale a pena. Vencer não é competir com o outro, é derrotar seus inimigos interiores. Se você faz o que todo mundo faz, chega onde todos chegam. Se você quer chegar onde a maioria não chega, precisa fazer algo que a maioria não faz. Todas elas são dele. Roberto Chiniachique. Eu sou o Rogério Diretoria e você está no canal Vencedor Motivo. Roberto Tadeu Chiniachique nasceu em Santos, em São Paulo, no dia 11 de fevereiro de 1952. Ele é palestrante, empresário e um médico psiquiatra. Possui pós-graduação em administração de empresas e doutorado em administração e economia, ambos pela Universidade de São Paulo. É autor de mais de 31 livros, sendo sua grande maioria best-sellers, com temáticas tais como alta performance, felicidade, autoajuda e objetivo de vida. É um dos mais renomados e importantes palestrantes do Brasil, já tendo falado para mais de 29 milhões de pessoas ao longo de sua trajetória. Além de sua carreira de palestrante, Roberto Chiniachique também é fundador do Estudo Gente, uma empresa provedora de curso, mentoria e desenvolvimento pessoal em alta performance. E também é fundador da presa e presidente da editora Gente e cofundador da plataforma de curso é Mentor. Suas obras principais são a carícia essencial, amar pode dar certo, mistérios do coração, sem medo de vencer, a regulação dos campeões, o sucesso é ser feliz, os donos do futuro, você, a alma do negócio, pais e filhos, companheiros de viagem, o poder da solução, heróis de verdade, o dono nada, os segredos dos campeões, sempre em frente, a coragem de confiar, vivendo e aprendendo, problemas, o segredo das apresentações poderosas, louco por viver, a nova lógica do sucesso, parte da mão em ponta de faca, gostou? Me siga no canal, ative o sininho para mais novidades, valeu, até a próxima, nos vemos no topo.